Eu que pensei que eu estava poupando você de tudo isso. Não, mãe. Essa fábrica é nossa, mãe. A gente não pode perder a fábrica. A gente depende dela. Alguém tem que fazer alguma coisa, não é? Couto. Você cresceu, meu filho. Menos um, né? A senhora se preocupar. Eu vou embora, tá? Tá. Vê o que o velho quer com a senhora, que ele está te esperando. Tá. Você também sai, servo. Agora é só comigo. Pois não, Elisabel. Vamos lá, meu amor. Saber agora que você reservou pra mim. Todo mundo saiu? Já? Já saiu todo mundo? Ok. Como é que você está, Elisabel? Não. Não, não é essa coisa de manter as rédeas de tudo e o barco no rumo. Não, não é isso. Como é que você está? Porque você só descansa quando todos já estão dormindo. Sempre foi assim, né? Elisabel. Eu me preocupo tanto, tanto quanto... O que pode te acontecer depois que eu... Depois que eu... Não se preocupa tanto, amor. A vida... É que segue. Isabel... Outras fitas chegarão... No seu devido tempo. Dessas fitas, eu vou procurar orientar você no melhor caminho a ser seguido. Quando tudo parecer que estiver desmoronando em cima de você, eu procuro te orientar, amor. Eu encomendei uma firma de São Paulo pra entregar periodicamente essas fitas. Isabela, não tente saber o nome dessa firma. Não tente saber. Não pense no que as outras fitas possam conter. Não. É uma orientação pra você. E uma outra coisa. Eu quero estar ao seu lado. Isabel, eu quero sempre estar ao seu lado. Você se lembra? Hein? Na doença, na saúde, na alegria, na dor. E no meu caso, na vida e na morte. Isabel, me presta atenção, amor. Eu deixei um testamento que só deve ser entregue quando o Arturzinho se casar com a Selena. Fala isso pra ele. Diz isso pro Arturzinho, que tem esse testamento. Que só será entregue quando ele se casar com a Selena. Pra ver se ele... Se ele sente o cheiro do dinheiro. Aí ele se mexe um pouco, muda de opinião, tá bom? Se nada disso der certo, você tem um outro trunfo. Eu estipulo um prazo e uma condição. Se o Arturzinho não se casar com a Selena, aí eu deixo uma grande quantia pra ela. Tá claro tudo isso, meu amor? Isabel, eu tô tão cansado. Eu sinto que... Que a minha hora tá chegando. Eu não vou te ver mais, amor, na minha vida. Mas você vai me ver ainda algumas vezes. Então... Saiba, Isabel... Que eu sempre te amei. Muito. E... Até a próxima fita. Tchau, tchau.